Bom, vamos então, aqui na Bíblia de Jerusalém, a leitura e comentário, leitura e exegese, leitura e exposição do capítulo 2º do livro de Gênesis, conforme a Bíblia de Jerusalém. Na verdade, a partir do texto e das notas e referências da Bíblia de Jerusalém. Ok? Começa assim o capítulo 2º. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra, quando foram criados. A formação do homem e da mulher No tempo em que Yavé-Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yavé-Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yavé-Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yavé-Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yavé-Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando quatro braços. O primeiro chama-se Fison, odeia toda a terra de Évela, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontram o idélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, odeia toda a terra de Cux. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yavé-Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e o guardar. E Yavé-Deus deu ao homem este mandamento. Podes comer-te todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Yavé-Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yavé-Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então Yavé-Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu, tomou uma das suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yavé-Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe se unem à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E não se envergonhavam. Perfeito. Bom, essa é a leitura do capítulo segundo de Gênesis. Consideração minha inicial. Bom, primeiro, notaram que o capítulo segundo não começa, diferentemente de outros capítulos bíblicos, não começa com um subtítulo. Isso, para nós, leitores, estudantes da palavra, é um sinal. Sinal de que, Alain? Sinal de que o texto que está antes do subtítulo, onde está o subtítulo? Lembrando, o subtítulo, a formação do homem e da mulher, está antes, apresenta o texto que começa na parte B do versículo 4. Então, quando você sai da parte A do versículo 4, essa é a história do céu e da terra quando foram criados. E, ao continuar para a parte B desse mesmo versículo, a Bíblia de Jerusalém interpola com um subtítulo. Ou seja, ela está anunciando que, a partir daquele subtítulo, o texto que começa a partir daquele subtítulo, o que é apresentado, o que é introduzido por aquele subtítulo, dará início, dará sequência a uma nova perícope. Ok? Então, logo, o texto que está para trás, para antes desse subtítulo, ele tem que se encaixar em algum outro texto, ou então ele vai ficar sozinho. Ele vai compor uma nova perícope. Logo, vai exigir um novo subtítulo. Esse é um dos princípios da leitura, da análise exegética da Bíblia. Todo texto, ou ele vai estar inserido dentro de uma perícope A, ou de uma perícope B, ou de uma perícope C, ou em qualquer outra perícope. Mas não haverá textos soltos. Se esse texto não se encaixa em uma perícope nem na outra, é porque ele compõe uma terceira perícope. Ok? Bom, então, o que é, ou a que perícope, em que texto está encaixado, estão encaixados os versículos 1º ao 4º parte A? Eles estão encaixados, evidentemente, ao texto anterior, ou seja, todo o capítulo 1º do livro de Gênesis, que tem como título de perícope a obra dos seis dias. Portanto, concluindo, o versículo 1º ao versículo 4º parte A pertence, é o final, na verdade, é o finalzinho, é o desfecho da pericope, a obra dos seis dias, que começou no 1º versículo do capítulo 1º de Gênesis. Bom, o que mais podemos destacar ainda com relação aos meus comentários? Ainda sem comentar, sem fazer a leitura das notas de rodapé, nem das referências. Vamos lá, outra coisa que eu observei. Bom, lá, caminhando pelo capítulo, eu notei que, na narrativa, é dito assim, lá no versículo 18, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então, e a ver, Deus modelou, então, do solo, todas as feras selvagens. Então, Deus fez do solo todas as feras selvagens, como também fez o homem. e todas as aves do céu. E elas conduziu ao homem, para que ele lhes desse nome. E não diz quais foram os nomes que o homem deu. Então, é uma omissão no texto bíblico aqui desse detalhe. Não achou importante, o redator não achou importante, não colocou aqui. Ok? Bom, isso também me chamou a atenção. Agora, eu creio que nós possamos também fazer a leitura dos comentários, das notas de um lado a pé, de pé de página, que a Bíblia de Jerusalém nos traz. Ah, sim. Antes, mais um detalhe. O texto que começa com o subtítulo, que é apresentado com o subtítulo, o subtítulo não compõe o texto, ele é extra-textual, do ponto de vista do texto original. É claro que ele compõe o texto do livro, chamado Bíblia Sagrada, mas o texto sagrado não é, não contempla o subtítulo. Mas, enfim, o texto que começa, entre os exemplos, por esse subtítulo, a formação do homem e da mulher, ou seja, a parte do versículo 4, parte B, esse texto é de tradição já vista. Logo, os versículos 1º, até o versículo 4, parte A, não são de tradição já vista, são de tradição sacerdotal, como todo o capítulo 1º, também o é. Mais uma coerência aí. Ok? E fica claro isso, quando, ao ler, a partir do versículo 4, a partir B, você começa a ler a expressão Yahvé Deus, para se referir a Deus. Essa expressão Yahvé Deus, Yahvé Deus, ela é típica da tradição já vista. típica. Vamos lá, então, aos comentários. Bom, primeiro comentário, primeira nota de rodapé, que a Bíblia nos traz, de Jerusalém, começa ali, com a expressão, Deus abençoou o sétimo dia e o santo ficou. Então, vai tratar do sétimo dia, do versículo 2º, aliás, do versículo 3º. O que diz a nota? Diz assim, o sábado, o sábado, o sábado, é uma instituição divina, o próprio Deus, descansou o sábado, nesse dia. Entretanto, o vocábulo, o sábado, é evitado aqui, porque, segundo o autor sacerdotal, o sábado, só será imposto no Sinai, onde se tornará o sinal da aliança. Lá em Êxodo 31, versículo 12 ao 17. Mas, desde a criação, Deus deu um exemplo, que o homem deverá imitar. Êxodo 20, versículo 11, e 31, versículo 17. Bom, primeira coisa aqui, o sábado, nos é apresentado aqui. Na verdade, ele já foi falado, já foi referido, lá no capítulo 1º. Quando é dito que, na verdade, não, não foi referido no capítulo 3º. Estou fazendo confusão. Ele é referido aqui mesmo, pela primeira vez, no capítulo 2º. Estou confundindo com outra coisa. Bom, mas o sábado, ele é anunciado pela primeira vez, pela primeira vez, no capítulo 2º. Você vê que, o capítulo 1º tem como subtítulo, a obra dos 6 dias. E, de fato, o capítulo 1º termina com o 6º dia. O sétimo dia, ele é deixado apenas para o capítulo seguinte. Mas, sabendo, como eu já informei, que o sétimo dia, que esse texto inicial do capítulo 2º, faz parte ainda do texto da perícope, que contempla, que está toda quase ela, no capítulo 1º. Bom, e aí o que acontece? Então, o sábado, se nos é apresentado, pela primeira vez, aqui, no capítulo 2º. No versículo 3º do capítulo 2º. E, no ato de sua apresentação, imediatamente, ele é colocado como shabat, como descanso. o dia em que Deus descansou. Mas, perceba que, no versículo anterior, no capítulo 2º, portanto, também é dito assim, Deus concluiu no sétimo dia, a obra que fizemos. Bom, esta expressão, pode dar autorização, pode dar aso, para se interpretar, que Deus, também, trabalhou, no sétimo dia. Ou seja, finalizou, terminou o trabalho. Concluiu, colocou a última pedra, a cereja do bolo, vamos dizer, vamos dizer assim. Bom, mas, como a nota já nos refere, quando você vai para Êxodo 31, versículo 12 a 17, você vê que o sábado ali, ele é colocado agora como, sinal de aliança. Sinal da aliança que Deus fez com o seu povo. E ali, ele é colocado como obrigação. E colocado como uma obrigação ritualística, ritual. Uma obrigação sagrada. Uma obrigação religiosa. E aí, você, juntando os versículos que falam do sábado, ao longo de toda a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, você vai ver que, sim, o sábado era, sim, um dia de descanso. Sábado, para o povo israelita, para o povo hebreu, era, sim, o dia em que Deus descansou e que, portanto, ele também deveria, o povo hebreu deveria descansar. Problema. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é, os cristãos, hoje, terem, se sentirem na obrigação de, guardar da mesma maneira, o sábado. Como os adventistas, do sétimo dia, desnecessariamente fazem. Não é necessário, obedecer a esse preceito bíblico, do qual estamos falando, pelo mesmo motivo, que também não é necessário, obedecer a tantos outros princípios, preceitos, veterotestamentários, e até alguns neotestamentários. Por exemplo, o Paulo fala do varão, do homem, evitar ter o cabelo comprido, não andar com o cabelo comprido, cortar os cabelos. Mas, aquilo também, era um contexto, ensejado, na comunidade de Coríntios, lá no 1 Coríntios, e tantas outras passagens, na Bíblia, que, se você usar, se você interpretar, fora ou distante, do contexto, ideal, certamente, você encorrerá, em erro, e você acabará, por prescrever, obrigações, mandamentos, que não são necessários. ok? Então, da mesma maneira, é o sábado, como também diz, e no tantos outros. Muito bem. Próximo comentário, próxima informação. Não vou ler o tal, mesmo, 31, do 12 a 17, não se faz necessário. Próxima informação, próxima nota. No capítulo, no versículo 4, parte A, essa é a história do céu, da terra, etc. Bom, história, história aqui, em hebraico, toledut, ou toledut, propriamente, significa descendência, depois, história de um antepassado, e de sua linhagem. Então, significa, originalmente, descendência, por extensão, história de um antepassado, e de sua linhagem. História de uma família, de uma casa. E você tem referências, uso desta palavra, desse conceito, também, no versículo 9, do capítulo 6, no versículo 19, do capítulo 25, e no versículo 2, do capítulo 37. Também não precisa ler. Pelo emprego dessa palavra, aqui, a criação é demitizada. É o começo da história, e não é mais, como na Suméria e no Egito, sequência de gerações divinas. Por que ele diz Suméria e no Egito? Porque na Suméria e no Egito, também, há, a tradição cultural, de também, sequências, de gerações, né, divinas. Ou seja, faz parte, das mitologias, arcaicas, como na Suméria e no Egito, a contação da história, do surgimento dos deuses e de todo o cosmos, ou seja, a tipologia textual chamada, como eu já comentei, chamada de cosmogonia, ou seja, faz parte, é comum, as cosmogonias arcaivas e clássicas também, como na grega e tal, é muito comum que haja, dentro dessa, dessa maneira de contar, dessa tipologia textual, é muito comum que haja ali, uma sequência, é, narrativa, das gerações divinas. Deus tal, né, se juntou com a deusa tal, ou com sei lá o que, e nasceu uma outra deusa tal. E assim vai sendo contado, vai sendo contada a história, do surgimento, do nascimento de cada deus, né, bom, então, essa sequência narrativa aqui, diferentemente de outras, é, outras, genealogias divinas, como a da Sumada do Egito, aqui, é colocado, é interrompida, dessa sequência, para se começar a contar, a história, ou seja, o registro histórico, da criação, né, dos céus e da eternidade. então, esse versículo aqui, é, o versículo 4, do parte A, essa é a história do céu e da terra, essa palavra história, ela, ela está sendo usada aqui de propósito, para se deixar claro, para se deixar claro, para se deixar evidente, que Deus criou as suas obras, o cosmos, o homem, os animais, tudo, na história. não foi um evento mitológico apenas, não foi um evento mitológico apenas, mítico, lendário, né, ou seja, não foi apenas um evento que se conta, mas não se sabe se realmente aconteceu na história, ou também não foi um evento que, lendário, né, ou heróico, ou coisa assim, não, foi um evento que aconteceu na história, na história. Muito bem. Mais uma nota de rodapé. Vejamos, o que podemos destacar aqui. Assim, quando é dito ali, no versículo, versículo 4, parte B, diz assim, no tempo em que Havé Deus fez a terra e o céu, aí no versículo 5, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Havé Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então, não havia, diz o texto, crescido qualquer tipo de erva, né, não havia arbustos nem nada, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Então, o sétimo dia, é, nasceu, e Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não é que não tinha água, isso é um outro detalhe. A água já havia, a água já tinha sido criada. Muito bem. Mas aí, o texto diz que Deus não tinha feito chover sobre a terra. Bom, é, mas, se você for no capítulo, primeiro, versículo, segundo, olha o que é dito assim, olha, ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então, havia águas, águas havia, tá, só que Deus não, não diz aqui o texto, Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra. Então, uma coisa é ter águas, outra coisa é chover. Se você for também, no versículo sexto, olha o que é dito lá. Diz assim, Deus disse, haja um firmamento no meio das águas. Outra vez, a palavra águas, mas, não é água de chuva. Tá, então, o versículo, é, de número cinco, nessa expressão, Deus não tinha feito chover sobre a terra, e ele está explicando, ele está complementando, o versículo segundo, o versículo sexto, por exemplo, que, é, fala de águas, ele está complementando, ele está dizendo assim, olha, tais águas que você leu lá, no versículo segundo, no versículo sexto, aquelas águas não eram de chuva, caso você não tenha entendido. É como se estivesse dizendo isso. Então, aquelas águas tiveram uma outra origem. Também no versículo nono, olha só, que diz o versículo nono, é, vamos para o versículo nono, capítulo primeiro, diz assim, Deus disse que as águas que estão sobre o céu, se reúnam num só lugar, e que apareça o continente. Então, quando Deus fez os continentes, as águas que já existiam, não eram águas de chuva. Também no versículo 10, diz assim, Deus chamou ao continente, terra e a massa das águas, mares. Então, quando Deus criou os mares, as águas que foram utilizadas para criar os mares, não foram águas da chuva. Então, tem gente que pensa, claro, nós estamos fazendo uma interpretação literal, ou semiliteral, do texto bíblico. Não vamos entrar aqui, no debate aqui, é claro que nós, já explicamos, quando falávamos do capítulo primeiro, nós explicamos que, o relato, genealógico, cosmogônico, que inicia o livro de Gênesis, é um relato que deve ser interpretado, dentro dessa clave, da tipologia textual, utilizada para ser, para redigir esse texto, que é a tipologia textual do mito, da cosmogonia, para ser mais preciso. Porque a cosmogonia é um dos tipos de mito, um dos tipos textuais, uma sua tipologia textual, da tipologia textual, chamada mito. Mas, enfim, analisando desta maneira aqui, internamente, a Bíblia explica na Bíblia, o capítulo segundo vai, como acabamos de ver, vai evidenciar que as águas utilizadas lá atrás, quando nos é contado no capítulo primeiro, para se criar os mares, tais águas não eram de chuva. Ou seja, segundo essa interpretação, as águas dos mares não foram colocadas pela chuva, através da chuva. Então, as águas dos mares não vieram pela chuva. São as águas salgadas. E as águas da chuva não são salgadas. É claro que as águas da chuva, que não são salgadas, caem no mar. E também é claro que o sal da água do mar não é intrínseco à água. Está dissolvido na água. Mas não quer dizer que vem da água. A água é sempre, aqui e em qualquer lugar, H2O. Muito bem. Mas aí, no versículo 6, no versículo 6, ainda no capítulo 2, tem uma espécie de explicação disso. Olha só. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ah, então, tal manancial que subia da terra, de baixo para cima, brotava da terra, regava toda a superfície do solo. Ah, então, as águas dos rios e dos mares, de que fala o capítulo 1, elas vieram do próprio solo. Não vieram da chuva. Não vieram do céu. Não vieram das nuvens. Muito bem. Então, está explicado. Seguindo, mais uma nota. Deixa eu ver se já deu a hora. Não, já temos tempo. Vamos lá. Mais uma nota. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que podemos destacar aqui mais. Vamos ver. Ah, sim, claro. O próprio subtítulo, o próprio subtítulo, é a formação do homem e da mulher. A formação do homem e da mulher. A seção que nós estamos lendo é do capítulo 2, 4b, e até o capítulo 3, versículo 24. Veja bem. O texto, a seção, né? Chama-se de seção. O texto que vai da parte B, do versículo 4, do capítulo 2, e vai até o capítulo 3, versículo 24. Veja bem. todo esse texto, todo esse texto, todo esse texto, ele é, ele compõe uma seção um pouco maior. Porque, na verdade, essa referência, ela possui dois subtítulos. A que nós estamos vendo aqui, a formação do homem e da mulher. E lá, quando começa o capítulo 3, também vai ter um outro subtítulo, o relato do paraíso. E aí, então, vai até o receio do capítulo 24, do capítulo 3. Mas, essas duas perícopes, o relato do paraíso, e esse que estamos lendo, a formação do homem e da mulher, tais perícopes fazem parte das tradições já vistas. Ela utiliza sistematicamente o nome divino composto Iavé Deus, conforme eu falei. Iavé Lorim, ou Iavé Deus, que é muito raro na Bíblia. Muito raro. Muito raro. Este duplo título poderia ser o fato de uma revisão tardia. Talvez em grego. Mas, sabemos que a septuagenta, a septuagenta, ela foi a tradução também do Antigo Testamento. Na verdade, do Antigo Testamento. para a língua grega, do hebraico para o grego. Pode ser que, naquele momento, ou, possivelmente, pouco tempo depois, tenha havido esse acréscimo dessa expressão, desse nome composto. Iavé Deus, Iavé Elohim. Muito bem. Mais que um segundo relato da criação, pois o paralelismo com o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, parte A, é apenas parcial. É verdade. Há um paralelo, como já falamos, de todo o capítulo 1, que vai até o versículo 31, e a perícope continua até o versículo 4, parte A. Há todo um paralelo entre esse fragmento e o fragmento seguinte, que é a perícope, a formação do homem e da mulher. Mas, esse paralelo não é total. É um paralelo parcial. não é que a partir do versículo 4, parte B, a tradição javista vai recontar tudo o que foi contado no texto anterior de tradição sacerdotal. Não. Mas há detalhes que são repetidos, há informações que são repetidas ao modo javista. E também há acréscimos. homens. Bom, mas, esse segundo relato possui tais paralelos e o que temos aqui é a narração da formação do homem e da mulher. Não é a formação, não é a obra de Deus em seis dias, a obra dos seis dias, a criação do céu e da terra, o coisa, não. Aqui, especificamente, a criação, a formação do homem e da mulher. os animais são formados apenas como uma tentativa para encontrar para o homem um auxiliar correspondente. Então, veja aqui, se a tradição sacerdotal no capítulo primeiro dá quase que o mesmo peso ou até o mesmo peso, não diria o mesmo, mas quase o mesmo peso para a obra, para a criatura chamada homem e a criatura chamada animal, dá um quase o mesmo peso entre os dois. Já a tradição já vista no capítulo segundo, já vai dar muito mais destaque, muito mais peso, muito mais valor para o homem, para a mulher. E os animais aparecem como sendo criados também, mas em função do homem, mas isso também o capítulo primeiro também traz, só que ali no capítulo primeiro há um destaque, há um gasto muito maior com palavras, com frases, com tempo, com detalhes. Aqui no capítulo segundo, não, os animais são citados muito brevemente, apenas, de maneira muito clara, muito sucinta, muito mais sucinta, apenas para dizer que foram criados para que o homem tivesse uma companhia. Isso não é dito, ou seja, em função do homem, o capítulo segundo diz, que os animais foram criados em função do homem. O capítulo primeiro não diz que os animais foram criados em função do homem, diz que após serem criados, o homem os dominará, o homem os dominaria, mas colocando, claro, o homem acima dos animais também, mas não dá o mesmo destaque que dá o capítulo segundo, ou seja, o homem é colocado num degrau ainda mais superior. Se o homem já estava num degrau mais acima que os animais no capítulo primeiro, no capítulo segundo, ele sobe ainda mais um degrau, o destaque ainda maior. Digamos assim, nas minhas palavras, se o homem é dito que é a coroa da criação, no capítulo primeiro, ele é a coroa da criação, no capítulo segundo, ele é ainda mais coroa ainda, é uma coroa ainda maior, digamos assim. Muito bem. Então, é dito isso, o que temos aqui é a formação do homem e da mulher e tal formação unida a uma outra sobre o paraíso e a queda. Então, é dito também, ao decorrer desta perícope, aliás, desta sessão que eu citei, também é dito mais à frente, é falado mais à frente sobre o paraíso e a queda, já indo para o capítulo terceiro. muito bem. Há, portanto, há, portanto, ao menos duas grandes tradições, a da criação do homem e da mulher, a antropogonia e a do paraíso e da queda. Então, veja que essa antropogonia, essa criação do homem, antropos, em grego, essa genoss, 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 antropogonia, essa geração, essa criação do homem e da mulher, ela fica clara, ela fica clara lá no versículo quarto, parte B, até o versículo oitavo. Nós temos essa antropogonia. no tempo em que havia Deus pelo céu eterno e ainda nenhum abuso nos campos sobre a terra, aí vai até o versículo oitavo. E havia Deus cantou em Jardim do Éden, no oriente, aí colocou o homem que o modelado e tal. Até aqui, temos uma antropogonia. Temos uma antropogonia. Muito bem. E temos uma outra, a partir do versículo 18 até o 24. Só que o que acontece? Nesta primeira antropogonia, temos uma ênfase no homem. E na segunda antropogonia, volto a repetir, a partir do versículo 18 até o 24, temos uma ênfase para a mulher ou na mulher. Que a mulher é criada, que é feita da costela, da dão que era no sono, foi retirada uma costela, e dali então foi feita a erva e tal, tal, tal. Então, são duas antropogonias escondidas dentro deste capítulo segundo de Gênesis. A primeira para o homem, a segunda para a mulher. Muito bem, provavelmente, provavelmente, o que ajudou o autor a reuni-las é o fato de que as duas falam de um jardim, ainda que as proposições pareçam um pouco diferentes. Só o que o homem deve cultivar, relação entre capítulo segundo versículo oitavo e a descrição do antes versículo sexto. Veja só, capítulo segundo versículo oitavo, olha o que está escrito lá, olha aqui, e a Vedeus plantou um jardim em Éden, vai falar daqui sobre o jardim do Éden, um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Então, aqui é falado sobre o jardim de delícias, o jardim que o homem deve cultivar. E, como você vai no versículo sexto, o que é dito lá? Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, há uma rega que é feita com a própria água que vem no solo, o próprio solo faz surgir, faz nascer essa água e essa água é uma nascente, e essa água vai regando o solo. E lá, mais à frente, como vimos, Deus coloca o homem no jardim em Éden, num jardim em Éden para o cultivar. Muito bem. Jardim de delícias que o homem não precisa cultivar. Jardim de delícias que o homem não precisa cultivar. Trabalhar o solo com fadiga faz parte da punição infligida, lá em 3, 17. Então, olha só que interessante. Então, na verdade, o homem não precisa cultivar. Você acreditou. Nós acreditamos quando lemos, à medida que a gente vai lendo a Bíblia na sequência, a gente vai lendo algumas coisas, mas lá na frente outras coisas aparecem e parecem contradizem e até contradizem o que você leu antes ou complementam ou completam o que você leu antes. Na sequência da leitura aqui, no capítulo 2, estávamos crentes que quando lá no versículo 8 é dito que o homem é colocado no jardim em Éden. O que você entende? Está sendo água do solo para regar o jardim. Então, tem que cuidar do jardim. Aí, Deus coloca o homem no jardim, então ele vai cuidar do jardim. Não, mas era tudo automático. Ou seja, a própria água que saía do solo regava o solo. E a própria natureza não precisava de cuidado. como até hoje, não é verdade. Não é preciso você cultivar a floresta, você cuidar da floresta mais ou menos. É só deixar nascer tudo lá e não tacar folha na hora que vai ficar uma beleza. Vai crescer que é uma beleza. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Só que aqui é dito que o homem não precisava trabalhar. Ele não precisava cultivar o solo para se alimentar, para sobreviver. Aí que está o detalhe. porque hoje e até hoje precisamos trabalhar, cultivar o nosso solo entre aspas. Ou literalmente, ou de maneira simbólica nas nossas empresas, nos nossos trabalhos burocráticos e tal, administrativos e tudo mais. E precisamos trabalhar para arrecadar dinheiro para nos alimentar. Naquela época, ainda, antes da queda, estamos aqui falando de uma situação antes da queda. Ok? O homem, como não havia pecado ainda, o homem não precisava trabalhar para se sustentar. Tudo lhe era dado de maneira natural. Ele tinha tudo ali. Nós não sabemos exatamente como. É claro, isso aqui é um texto, volto a repetir, mitológico, místico, melhor dizendo. Mas, enfim, se fôssemos tentar interpretar um pouco mais literalmente, concluiríamos que não tem como dar detalhes de como era, como é que era a alimentação do homem, como é que ele se sustentava. Provavelmente, ele comia do que nascia e tal, matava, não podia matar animal, mas ele comia, ele era só realmente um vegetariano, só comia ali frutas, folhas, raízes, porque não podia ainda matar animais, segundo uma linha de interpretação. Também não tem que comprovar que não tinha como matar animais, porque se você ler lá no versículo anterior que é dito que sobre os animais o homem dominaria, você também pode entender que podia se matar animais. Mas aí, se você for ver também mais à frente, tem um outro versículo que diz que o sangue, carne com sangue, não pode ser comida e tal, porque o sangue é alma. Então, é cheio de versículos que podem dizer A e podem dizer B. Um diz uma coisa, o outro diz outra. E o esforço teológico do teólogo, o esforço do teólogo é tentar harmonizar um versículo com o outro para você ter uma narrativa mais homogênea e coerente. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Muito bem. Continuando. Mas lá em 3, 17, olha o que é dito. Lá no capítulo 3, versículo 17. Olha o que é dito. Ao homem ele disse, porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibir a comer, maldito é o solo por causa de ti. Com os sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Então, aqui foi uma punição ter que trabalhar, parar a terra para sobreviver, para se alimentar. mas há uma parte do texto atual que serve para unificar os elementos dos dois relatos e até motivos isolados, como o dos quatro rios. Capítulo 2, versículo 10, a 14. O autor que unificou tudo isso conheceu até variantes. Elas aparecem por locais, assim quando ficamos sabendo que Deus quer guardar a entrada do jardim para que o homem não possa ir a ceder lá no capítulo terceiro do século 22 até o 24. Passagem curta, sem dúvida, preparada pela menção conjunta das duas árvores em 2.9. Aqui, aparentemente, não se trata de um castigo para o homem por causa de uma falta já cometida, mas de uma medida preventiva. Uma medida preventiva. O conjunto forma um relato colorido e popular. se o homem e a mulher e até sem dúvida o resto da criação, ao menos por implicação em não somente os animais de que fala no capítulo segundo versículo 18 ao 20, tem sua origem em Deus, o conjunto do relato quer sobretudo explicar as limitações do homem e da mulher, conforme está lá no capítulo terceiro versículo 16 ao 19. Vamos ver. Diz assim, a mulher, ele disse, multiplicaria as dores de tuas gravidezes, na dor darás luz a filhos, teu desejo te empelirá o teu marido e ele te dominará. Ao homem, ele disse, aí infligiu ali a punição ao homem de tecará a terra. Depois ele continuou, ele produzirá para ti espinhos e carros e tal, 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 no 19, fecha assim, com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo pois dele fostes tirado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Bom, essas são as limitações colocadas por Deus após a queda. Muito bem, continuando. Se há limitação e se ela não se identifica com o fato de ser criatura, ela não pode vir de Deus, a menos que seja castigo infligido por causa da falta grave por parte do homem e da mulher. Ora, a falta, sendo coextensiva ao conjunto da humanidade, deve-se situar na origem do casal que não é somente o primeiro do ponto de vista cronológico, mas ainda o princípio de toda a humanidade. Se esse texto guarda uma relação com o dogma do pecado original, sua expressão é simbólica. Esta própria expressão simbólica está na fonte das afirmações anteriores na escritura em relação com o dogma do pecado das origens. Não é preciso procurar aqui tudo o que se leu na sequência que se trate das leituras bíblicas, por exemplo, a de Paulo, quer de formulações dogmáticas da igreja. Então, quando vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 2. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, eis porque como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens por todos, porque todos pecaram. Quando você vê versículos como esse, também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 21, 22, vamos ler também 1 Coríntios 15, 21, 22. 1 Coríntios 15, 21, 22. Diz assim, com efeito visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos, pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Então, quando você vê tais versículos que insetam o pecado original como sendo o pecado que abriu as portas para todos os demais pecados, para a entrada do mal no mundo, você vê que tal dogma tem como início, como ponto de partida, o capítulo segundo de Gênesis. O capítulo segundo de Gênesis. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é na formação do homem e da mulher que começa essa novela da relação social. A primeira relação social que existiu, humana social que existiu, foi quando Adão viu a sua mulher pela primeira vez e chamou ela de Eva. Ali, então, eles começaram a conviver em casal. Então, a sociedade começou com um casal. Claro. E essa sociedade que começou com um casal, Adão e Eva, quando eles começaram a conviver, problemas começaram a aparecer. mas o primeiro problema que apareceu foi quando a serpente, que era Satanás, os tentou e eles padeceram a tentação e perderam, acabaram pecando. A partir daquele pecado, então, o mal entrou no mundo, as tentações começaram a se multiplicar, o mal se multiplicou, como nós vamos ver na sequência dos capítulos em Gênesis. muito bem. Mais uma nota aqui. Vamos ver. Manancial. A palavra manancial. Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície. Esse termo hebraico, Ed, Ed, cuja significação permanece incerta e que se traduz segundo o contexto levando em conta Jó 36, 27 pelo fato que subir se diz em números 21, 17 de uma fonte de água em paralelo semítimos. Então, ou seja, vamos lá para Jó 36, 27. Jó 36, 27. Jó 36, 27. Diz assim, faz subir as gotas d'água e destila a chuva em neblina. Então, esse faz subir as gotas d'água, como podem gotas d'água subir? de maneira natural da terra para o alto, debaixo da terra para cima da terra. Enfim, então, esse texto de Jó 36, ele é entendido, ele é, inclusive, traduzido, ele foi, inclusive, interpretado e estudado à luz lá de um outro relato, de um livro bem distante do livro de Jó 36, na Bíblia, em espaço, em quantidade de páginas, que é o livro de Jó. Mas, lembrando o que, vamos ver quando, se um dia chegarmos a estudar o livro de Jó, vamos ver que a data de produção do texto de Jó é muito aproximada. Talvez seja uma das mais antigas, um dos mais antigos textos do Antigo Testamento é o texto de Jó. É um texto bastante arcaico. Então, não está distante no tempo, cronologicamente, como se pensa deste texto aqui de Gênesis. Não está, não está. Muito bem. Muito bem. Outro detalhe aqui também, diz assim, então, em Havé Deus, modelou o homem com a argila do solo. o homem, Adão, 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 significa homem em hebraico. O homem, Adão, vem do solo, Adamar. Adamar. Lá em 3, 19, diz assim, capítulo 3, versículo 19. Com o suor de teu rosto comerás o teu pão até que retornes ao Adamar, até o solo. Muito bem. Então, Adão, daí vem a palavra Adão, vem de Adamar, que significa solo. Este nome coletivo tornar-se-á o nome próprio do primeiro ser humano. Então, veja que Adão é um nome, é um coletivo em hebraico. É o solo. O solo realmente é algo que contempla vários elementos. Ou seja, em hebraico, ele é um coletivo, é uma palavra, é um substantivo coletivo, diríamos, dentro do âmbito da gramática da língua portuguesa. Mas, este nome coletivo tornar-se-á o nome próprio, haverá aqui uma espécie de derivação do próprio, certo? É tornar-se-á o nome próprio do primeiro ser humano, Adão. Muito bem. Continuando. Continuando. Insuflou em suas narinas, torna-se no versículo 7. Insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Bom, aqui é o termo nefesh, que deseja um ser animado por um sopro vital, manifestado também pelo espírito, ruar. Então, nefesh significa ser vivente, que é manifestado, que é animado pelo ruar. Então, o ruar, o espírito, o sopro vital, ele anima o ser humano, o homem, e o transforma em ser vivente, em nefesh. Bom, tem vários paralelos aí para você estudar isso aí. Você tem Salmo 6, versículo 5, em diante, Isaías 11, 2, e esse por aí afora. Outro detalhe aqui, jardim em Éden, lá no versículo 8. Jardim é traduzido por paraíso na versão grega. E depois, em toda a tradição. Veja que você não viu a palavra paraíso, né? Na tradução da Bíblia de Jerusalém. Mas, a tradição sempre entendeu como paraíso. Por quê? Porque o jardim é traduzido por paraíso na versão dos 70. Ok? Éden é nome geográfico que foge a qualquer localização. E, inicialmente, pode ter tido o significado de estepe. Há quem diga também que era um homem chamado Éden. Ou alguma coisa, algum lugar chamado Éden. Enfim, é claro que era um lugar chamado Éden, obviamente. Mas, não seria um jardim chamado Éden. Seria um lugar chamado Éden, uma região chamada Éden. E lá, nessa região, haveria um jardim. Bom, pode significar estepe. Também. Poderia ser comparado ao Bit Adin. Parece, ao Bit Adin. Seria, então, uma corruptela, uma derivação da expressão Bit Adin. Bit Adin derivaria em Éden. Esse Bit Adin é uma palavra sírio-babilônica. Esse Bit Adin região à margem do Rio Ofrates. E aqui falam também alguns textos bíblicos. Pode ser também, pode ser a região do Éden, seria essa região do Bit Adin. Pode ser. Mas, os israelitas interpretaram a palavra segundo o hebraico, delícias. Raiz, Din. Então, essa raiz Din derivou em Éden. Esse Din significa delícias. então, seria um jardim de delícias. Um jardim de Éden, de delícias. Poderia também estar localizado em um lugar chamado Éden, derivado de Bit Adin. As duas coisas podem coexistir. A distinção entre Éden e o jardim, expressa aqui e no verso 10, se esfuma em seguida. Fala-se do jardim de Éden, já no versículo 15. Eu vejo que no versículo 15, a expressão não é jardim em Éden, a expressão é jardim de Éden. Mas, as duas coisas podem ser verdadeiras. Pode ser um jardim que ficava no Éden e que tinha o nome de jardim de Éden ou do Éden. Pode ser também. Pode ser também. Já lá no capítulo 3, versículo 23 e 24, o que é dito lá? Olha só. Capítulo 3, versículo 23. E aí, havia Deus expulsou do jardim de Éden. E no 24, ele baniu o homem e o colocou diante do jardim de Éden. Então, a existência da expressão jardim de Éden é muito maior em número do que a expressão jardim em Éden. que é um harpax legúmeno. O que seria um harpax legúmeno? Harpax legúmeno é uma expressão que só aparece uma vez na Bíblia. Então, jardim em Éden é uma expressão que só aparece aqui no versículo 8 do capítulo 2. Vamos lá. Continuando. Em Ezequiel 28, 13 e 31, 9, Éden é o jardim de Deus. E em Isaías 51, 3, Éden, o jardim de Iavé, é o oposto ao deserto e à estepe. Muito bem. Para terminar. Bom, falar um pouquinho das árvores, né? Das árvores. Vamos ver aqui. A árvore da vida. A árvore da vida é o símbolo da imortalidade. Está lá? Eu estou aqui no versículo 9, no versículo 9, onde fala da árvore da vida. A árvore da vida, como eu disse, é o símbolo da imortalidade. Sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, teremos que ver o versículo 17 em diante. Outra coisa também, é quando é dito assim no capítulo, no versículo 10, um rio saia de Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando quatro braços. Bom, esses quatro braços, né? Como é que é isso? Bom, os versículos 10 a 14 são parênteses, provavelmente introduzidos pelo próprio autor, que utilizavam velhas noções sobre a configuração da terra. Sua intenção não é localizar o jardim do Éden e sim mostrar que os grandes rios, que são as artérias vitais das quatro regiões do mundo, têm sua fonte no paraíso. Ou seja, é apenas uma questão geográfica. O Tigre e o Eufrates são muito conhecidos e têm sua fonte nos montes da Armênia, mas o Fison e o Geon são desconhecidos. Há quem diga que esse Geon seria aquele da Índia, né? O Ganges. Há uma tendência a se interpretar que o Geon poderia ser o Ganges. E o Fison seria o Rio Nilo, que teria no passado uma extensão bem maior até alcançar as terras que são as terras aqui do Oriente Médio, na Ásia Menina. Muito bem. Évila, ou Avila, segundo algumas traduções, é, segundo o Gênesis 10, 29, uma região da Arábia. E Cux, em outro lugar, designa a Etiópia. Daí, um povo chamado os Cuxitas. Os Cuxitas. Mas não é seguro que esses dois nomes devam ser tomados aqui em sentido habitual. Mais o que, gente? Mais o que aqui? Ah, sim, o Bidéio. Quando fala assim, ah, é puro ouro dessa terra, né? A terra de Évila, né? Na qual se encontra o Bidéio e a Pedra de Ônibus. O que é o Bidéio? O Bidéio é a goma resina aromática. É uma goma resina aromática. Nada mais. Mais o que? Mais o que? O que podemos falar? Mais o que? Vamos lá que temos que terminar. Vamos ver. Ah, sim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Este conhecimento é um privilégio que Deus se reserva e que o homem usurpará pelo pecado. Não se trata, pois, nem da onisciência que o homem decaído não possui, nem do discernimento moral que o homem inocente já tinha e que Deus não pode recusar a sua criatura racional. É a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal e de agir consequentemente. É invidicação de autonomia moral pela qual o homem nega seu estado de criatura. O primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, um pecado de orgulho. Esta revolta exprimiu-se concretamente pela transgressão de um preceito estabelecido por Deus e representado sobre a imagem do fruto proibido. Muito bem. Depois diz assim, porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Ou seja, deverás morrer. Depois, mais à frente, diz assim, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Ou seja, o relato da criação da mulher é colocado aqui. É apenas a sequência lógica dos versículos 15 ao 17. Pois aí, homem é tomado coletivamente e inclui o homem e a mulher. Então, veja que há passagens em que a palavra homem quer significar humanidade, homem e mulher. Tem, todavia, sua função num relato de criação do homem. Do ponto de vista da tradição, dos versículos 18 até o 24, ou seja, aquela antropogonia que dá ênfase à mulher, são a sequência lógica do versículo 7 e também do oitavo. Também, se a passagem agora está um pouco distante por causa do arranjo do autor, que escolheu contar a formação da mulher antes do momento em que ela terá papel ativo na transgressão. Vamos lá, para terminar, nós estamos no final. Para terminar, vamos ver, vamos ver, sim, versículo 21, então, Eadeus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu, tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Ou seja, a carne baixa primeiramente no animal ou no homem a vianda, os músculos, aí tem várias passagens que vão dizer isso na Bíblia, é também o corpo inteiro, aí tem outras várias passagens e por isso o vínculo familiar, aí outras, várias passagens, ou seja, a humanidade ou o conjunto dos seres vivos, toda a carne, aí também tem várias passagens, a alma ou espírito, depende da passagem, depende do texto, animam a carne sem se adicionar a ela, tornando-a viva, não obstante, frequentemente, carne sublinha o que há de frágil e imperecível no homem, conforme várias passagens deixam entender. E pouco a pouco percebe-se certa oposição entre os dois, carne e espírito. Pouco a pouco se percebe essa oposição, aspectos do homem vivo que precisam ser estudados, porque na Bíblia há várias matizes para a expressão carne, espírito, alma, coração, mente, elas podem querer dizer quase a mesma coisa e às vezes a mesmíssima coisa. O hebraico não tem um vocábulo para dizer corpo. O Novo Testamento suprirá essa lacuna usando soma ao lado de sarx, conforme lá em Romanos 7, versículo 5, não vamos ler, estamos sem tempo, e também versículo 24. Vamos lá, ainda falta mais um pouquinho. Depois diz assim, depois da costela que tirara do homem e havia Deus modelou uma mulher. A expressão que usa a imagem da relação que liga o homem e a mulher e que os une no casamento. É dito assim, modelou a mulher da costela do homem e depois diz assim, por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher e ele se torna uma só carne. Veja que ele se torna uma só carne, ele se une a sua mulher e se torna uma só carne, é como se realmente ele quer realmente dizer uma só carne, só que não literalmente, mas uma força muito grande porque a própria mulher veio da carne do homem. Segundo a criança, a mulher foi feita da carne, da costela, dizendo o osso, do homem e ela voltaria para o homem, voltaria para o lugar de onde ela veio, do homem, e se uniriam e seriam novamente ambos uma só carne. o que mais? Ela será chamada mulher. O hebraico joga com as palavras isha, que significa mulher, e ish, homem. Então veja que isha e ish são muito próximos. Isha é mulher, ish é homem. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Bom, acho que é só isso. Bom, as referências verticais as referências internas, ou seja, os versículos que a Bíblia relaciona com os versículos deste capítulo que lemos e estudamos, nós não vamos ler porque, infelizmente, o tempo terminou. Mas há várias passagens na Bíblia, muitíssimas passagens em toda a Bíblia, que retomam palavras, frases, conceitos, passagens aqui de Gênesis, capítulo 2. e que ao ler tais passagens, tais versículos, a explicação, o entendimento, a interpretação de Gênesis 2 certamente fica mais bem aclarada. Então, recomendo que se leia, quem estiver com a Bíblia de Jerusalém, ao ler, aliás, com qualquer Bíblia, ao ler o texto, quando se deparar com alguma referência vertical, alguma referência de versículos ao lado do texto, vá imediatamente até esse versículo, ou após a leitura do capítulo, vá atrás de cada uma dessas referências e tente reler o texto, o versículo, a passagem atinente à luz desse outro versículo que é citado, que você perceberá como o entendimento ficará muito maior, muito mais aclarado, muito mais aclarado. Ok? Então, essa foi a leitura e o comentário do capítulo 2 de Gênesis, conforme, a partir da, a partir do texto da Bíblia de Jerusalém e também de suas notas de pé de página. . . . . Obrigado.